O Papai Chane, olha, você me acha que o lance lá, você vem aí e foi aqui, né? Quem? Eu, eu? Ah, eu vou fazer o primeiro. Eu? Eu vou ali, né? Eu vou ali. Eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. Eu vou ali. O que você está com a direita? O que você está com a direita? É, o que você tem? Ah, foi o que jogou, né? É, é um profissional. Tem pedido. Aqui, com os balões, lá com os balões. Poxa, que cheio estranho? Nessa partida aqui, eu jogava com o lateral e eu mostrei no computador, né? Aí, parou de jogar por causa disso aqui, ó. Ele trocava, eu ia. Terminou. Aí, chegava nessa posição aqui, eu coloquei no Aurora, né? Eu jogava isso aqui, eu jogava mal. Aí, eu jogava. Aí, eu descobri isso aqui, ó. Se você jogar aqui, você está perdido. Ele troca. Aí, jogava, ele jogava. Aí, quando vinha, eu coloquei na Aurora, isso aqui é tudo estudado, ó. Ele não pode fechar, que tem um gol. Tá vendo aí? Não. Não. Não pode segurar, que toma um gol, mano. O equipe parece. Só pode jogar aqui, ó. Aí, quando eu não jogava aqui, ó. O lateral ganhou umas dez vezes isso aqui, ó. Cansava de ganhar dois. Aí, quando ele voltou. Tem jogador que tem memória ruim mesmo. Aí, você deu uma peça. Não, você deu uma peça. Não, você deu uma peça. Não, você deu uma peça. Mas, a rapaz tá perdido mesmo. Exatamente. Aí, quando faz a dama, mata. É. Aí, só tem aquele lance lá que vem. Aí, os caras... Só o grupo A que descobre esse lance. O grupo A sabe, né? Os caras não conhecem aqui, então não conhecem. Tá vendo aí o grupo A? Aí, foi aí que tá aí. Toca, toca. É, não tem. Isso aqui que é o melhor. O melhor lance, mas os caras não sabem. Aí, joga. Tem joga, velho. No seu canal tem uma partida de cima. Não, tem, mas é só esse lance primeiro. Ou a 7B6. Joga, né? Aí, joga. Aí, joga. Olha só. Joga. Aí, quando joga, o lance é isso aqui, ó. Pra não perder. Pô, o cara se coloca numa situação ruim, pô. Porque... É que o verso corre o significador. Claro, não. Né? É isso aqui, ó, essa peça. Não, meu irmão. É uma situação ruim. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui, ó. Essa aí daí, ó. Vem. Cássica, Pedro. A gente tá jogando no nosso nível, né? Já peguei isso aqui. É isso aqui. Várias vezes. Aí vem, essa. Aí veio. E vem. Aí vem. Aí troca. Aí, é o seguinte. Monta aqui o melhor, ó. Mas troca. Troca. Aí... Não, aí que eu faço aqui. Vem. Pra pegar o cara no grupo B. Aí eu venho. Se o cara montar, aí eu venho. Então ele não monta. Ele faz. Ele vai embora. Aí eu venho. Aí ele vem. Aí sim joga essa. Aí ele vem e ficou. Aí ele vem e ficou. Sacrifício duplo. É, sacrifício duplo. Mas se o cara souber sacrificar, ele fica bem depois, que aí depois o cara, o que comeu duas, ele fica com linha precisa para poder faltar. Já tem esse golpe umas 100 vezes aqui, não é? 100 vezes esse golpe. Quer gravar ele? Mas o cara se coloca numa situação ruim. Não, mas esse golpe aqui, cara, ele é difícil ver só o cara no grupo B aí, ó. Mas qual o lance que ela tá fazendo? É lá, aqui tá dando essa aqui. Esse é o melhor, esse é o melhor. Mas o pessoal do grupo B vem. Mas por que não pode vir aqui? Pois a gente não foi. Não, ué, mas tudo bem. É, isso aqui já é outra coisa. Aqui não pode, mas tudo bem. Mas por exemplo, eu vim aqui. É espiritual, é história e tudo. É cabo golpe. É cabo golpe. É cabo golpe. É porque a linha normal, D2-E3 aqui, S7-E6. Olha, S7-E6 que vou ver normal. É S7-E6. É S7-E6. Não, tem jogador que é vitulado e só joga a mesma coisa. O cara não muda. E tem uma galera aí que só não muda, cara. O cara pode perder. É igual eu caio num golpe numa partida, jogo outra partida e caio no mesmo golpe. O cara não muda. Não muda. Não muda. Não, eu caio no mesmo golpe uns 10 vezes. Eu não aprendo. C'est S7. Ele deveria para a entradaial empresa de plé. Dê what? Para ir a Washington Post. Quando é uma família visita. Você se põe aqui na mountains. Tá demeão. Nenhuma quebrado do tecnologia.